Olá, eu sou o Luiz e esse é o canal Mão no Livro. Hoje eu voltei para falar sobre o meu último livro lido, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Eu já havia começado esse livro antes, parei, é uma linguagem, no momento foi uma linguagem difícil, mas agora foi de uma vez e eu vou contar para vocês qual foi a minha experiência. João Guimarães Rosa era meu conterrâneo mineiro, foi um médico diplomata, concursado de Itamaraty. Morreu em 1967, essa edição aqui que é da Nova Fronteira, ela tem um prefácio curto e um poema, escrito logo após a morte do Guimarães pelo Carlos do João de Andrade, super bonito, é um facsímile. Bom, enfim, ele era diplomata, o Haroldo de Campos, conheceu ele, conheceu ele pessoalmente, chegou a falar que o Guimarães, à noite quando ele iria escrever, quando ele estava escrevendo, ele tinha uma espécie de demônio que lutava com ele, ele se contorcia no chão e depois ele parava e ele sentava e escrevia. Talvez uma dessas razões seja o mote desse livro aqui, que é o Pacto Faustiano. Ou o Pacto Faustico, não é? Acho que o correto é o Pacto Faustico. O Pacto com o Capeta. O livro é considerado por muitos especialistas algo como supra-regionalista, acima do regionalismo, porque apesar de ele se passar, a história se passar no sertão, ele tem questões universais. Há muita filosofia nesse livro, há questões muito individuais, universais, a existência ou não de Deus, as contradições humanas. É impressionante quanta coisa universal tem em um livro que se passa no sertão, fala sobre jagunços. A própria contradição já está na jagunçagem, porque a gente imagina que o jagunço é um homem cruel, forte, guerreador, mas existe um certo código de ética. O pior para um jagunço é considerado a traição. A não traição, ser fiel a si mesmo e ao bando, é considerado, inclusive, força para receber o perdão num julgamento. O livro é narrado, bom, ele é narrado em primeira pessoa pelo Riobaldo, o Riobaldo é um ex-jagunço, já idoso, no começo do livro, e ele vai relatar, contar a história para um interlocutor que a gente não conhece quem é, ele não se revela em nenhum momento do livro. A gente só sabe que é alguém da cidade, alguém importante no sentido de conhecimento, porque ele trata ele por doutor. E parece, assim, alguém contando um caos, uma história muito longa, para alguém de confiança justamente porque ele não conhecia, não poderia julgá-lo e talvez uma sessão de psicanálise, assim. Daquelas tradicionais em que só você fala, não há em nenhum momento o psicanalista vai inferir sobre algo que você disse e considerar alguma decisão que você possa tomar e deixa você relatar apenas. Uma das dificuldades, talvez a dificuldade que eu tive no início, quando eu comecei a ler esse livro, eu já tinha tido com o Sagarana e primeiras histórias, é a linguagem do Guimarães, que é muito peculiar, assim, muito específica. E, assim, todo mundo fala, ah, mas tem muito neologismo, neologismo é verdade, tem bastante, mas quando você vai procurar no dicionário, na verdade você descobre que aquela palavra existe, ela só deixou de ser usada, arcaísmo, né? Ela só deixou de ser utilizada corriqueiramente, assim. E esse é uma das coisas interessantes do livro que o torna universal, um sertanejo, que utiliza recursos de linguagem poderosos como novas formas de se conversar, usa recursos que também eles utilizavam habitualmente, que a gente desconhece, a gente da cidade, e também palavras, assim, antigas que caíram em desuso e, assim, um vocabulário até rebuscado por um sertanejo. Logo no início da narrativa que ele está contando, a história dele para esse interlocutor, a gente já descobre um fato muito importante, que o Baldo foi apaixonado pelo jagunço de Adorim, ou Reinaldo, Reinaldo é o nome dele, né? O Reinaldo de Adorim. Isso já é um choque, a gente imaginar o conflito existencial que esse jagunço, o Baldo, sente, ou de Adorim também, né? De se apaixonar, mas é mais do que se apaixonar, assim, é um amor genuíno, é um amor verdadeiro, assim. E não é aquele amor só de amizade, que no começo ele conflita, não, é verdade, é só amizade, ele já, por isso que eu acho que parece uma sessão psicanalítica, porque ele fala a verdade para esse interlocutor. Ele diz, assim, sem titubear, que ele amou, de fato, o Diadorim e que o Diadorim foi, talvez, a pessoa mais importante da vida dele. Ele fala que ele casou com a Otacília, e a gente já sabe, então, que ele não vai ficar, terminar com o Diadorim. E é legal que ele, assim, há uma frase que se repete ao longo todo do livro, muitas vezes. Viver é muito perigoso. No início também da narrativa, a gente descobre que o Joca Ramiro, que é um outro jagunço, que o grupo vai estar ao qual o Diadorim e o Reinaldo, nossa, estou com um pelo de barba na boca, que o Diadorim e o Reinaldo fazem parte, estão indo vingar a morte de Joca Ramiro. O livro tem muitas surpresas, assim, algumas, de fato, logo declaradas, e a gente já fica sabendo até que o Joca Ramiro era pai do Diadorim. Mas, e é que ele estava morto, e depois eu fiquei tão preso naquela narrativa, que quando chegou mais à frente, mais da metade, alguns falaram, Joca Ramiro morreu. Eu tomei um susto, falou, Joca Ramiro morreu. Aí depois eu continuei, e eu falei, porra, mano, já foi dito no começo do livro, de tão preso que eu fiquei àquela narrativa naquele momento. Outra contradição seria a delicadeza da relação entre o Reubaldo e o Diadorim, uma relação de amizade, de cuidado, um cuida do outro, mesmo que distante, há uma contradição, ele fica com raiva, olha, ele trata mal, ele porque ele não entende aquilo, olha, ele quer cuidar dele, saber tudo que o Diadorim está fazendo, fica preocupado se ele vai jogunçar em outro lugar. E ele fala que o Sertão é um lugar muito perigoso, inclusive ele diz que assim, que Deus se vier que vem armado, e bala é só um pedacinho de metal. Seguindo na narrativa, a gente descobre que o Reubaldo também tinha vontade de ser chefe. A gente descobre que um jagunço, ele relata que um jagunço, que já foi rival dele, que é o Zé Bebelo, depois se tornou chefe do grupo de jagunços, estão indo vingar a morte de Joca Ramiro, e nesse período o Reubaldo já demonstra interesse em ser o chefe daquela jagunçagem. O pacto fáustico, de fato, vai ser relatado muito lá na frente, assim, não é, demora bastante pra... O livro tem 624 páginas com o prefácio e o poema, é um livro longo, e eu relutei bastante, eu marquei muito, depois eu parei de marcar, porque ele é um frasista de primeiro ali, então eu tive que parar de marcar, senão ficava uma marcação excessiva. Logo no início do livro ele fala o diabo no meio da rua, no redemoinho, é isto? Acho que é isso, mais ou menos isso. E essa frase vai ser explicada na segunda metade do livro, assim, por que que ele fala isso, né? Você não entende muito o que quis dizer. E ele... Outra coisa engraçada é que ele fala, assim, um dos nomes que ele dá é aquele que não deve ser dito por o diabo, mas ele dá uns 25, sei lá, mais, quase 30 nomes distintos, assim. Muito engraçado isso. É um romance incrível, gente. Fiquei realmente de veras apaixonado. Tanto pelo Riobado quanto pelo Diadorim. Eu já falei, acho que, sobre esse livro num outro, sobre spoiler, assim. Eu acredito que eu não tenha dado nenhum spoiler. Tem uma informação importante, e que eu... Assim, ela não é... Vocês podem ler, se vocês já sabem, como eu já sabia, do destino de Diadorim e Riobaldo. Mas se você não souber, dá um... Fica mais surpreso, assim. Eu acho que a gente deveria tomar um choque quando fica sabendo. A minissérie que a Globo fez há muitos anos atrás, acho que é de 86, 85, eu assisti, eu assistia... Minha mãe deixava assistir tudo, assim. Eu assistia até Querelli, quando eu era pequeno, do Jean Genet. E... Então, eu já sabia. Mas, mesmo assim, você saber isso não vai tirar toda a grandeza da obra, nem a beleza, nada disso. É uma obra incrível. No meio do sertão, árido, quente, tanta contradição, bem ou mal, Deus e o diabo, jagunçagem e vontade de permanecer, ser um agricultor simples, como ele acaba ficando, ao final. As relações de poder, a pobreza do sertão, assim. Então, são... Essa contradição, talvez, e seja o que os... E essa vontade de querer saber do mundo e da existência, não do mundo, mas da existência, que tenha feito com que muitos especialistas digam que isto é um livro universal e não pode ser chamado como regionalista. Eu recomendo demais que vocês leiam. É um livro que me tocou bastante. Eu fiquei realmente tocado com esse livro. É muito bonito, muito bonito. O Guimarães escreve muito bem. A narrativa vai, aos poucos, ondulando, assim. A hora... É alguém te contando uma história, assim. Às vezes você está ouvindo uma história super interessante de alguém e aí a pessoa começa... Ah, eu fui na casa da minha tia. Aquela minha tia que é não sei de onde, que inclusive foi na... tal, tal, tal. E você fala, puta, por que você está dando tanto rodeio? Mas ele pede desculpas. Ele fala, ah, mas eu estou dando esse rodeio todo, mas é a única forma para eu poder te contar essa história. Então, ele pede desculpas por todas essas voltas que ele dá até chegar à história final. Bom, enfim, recomendadíssimo. Para eu não falar demais e o vídeo ficar muito longo. Esse livro é lindo. Leiam, por favor. Não se assustem nem com o tamanho, nem com o começo, com as palavras difíceis. Eu vou ser honesto. Muitas eu procurei no dicionário, outras eu parei de procurar. Ora porque a própria palavra se explicava nas frases seguintes, nas orações seguintes. Ora porque senão eu ia levar muito mais tempo, assim. São muitas... São muitas frases bonitas. Eu tive que parar de marcar por conta das frases. Eu já conheci algumas frases do Guimarães porque eu gosto muito da Bethânia. E a Bethânia nos CDs e nos shows ela fala muitas frases do Guimarães. Isso é uma mais linda que a outra. Qualquer amor já é um descanso na loucura. Isso ele fala sobre o de Adorim. É tão bonito isso, né? Um jagunço, macho, forte. Olhar outro homem e dizer que mesmo aquele amor torto, estranho e diferente dele, já poderia ser um descanso na loucura. É lindo, né? Pra se comover. Leiam. Urgente. É ordem. Bom, semana que vem eu volto, acho que na quarta-feira porque segundo e terço eu dou aula à noite. Eu volto na quarta-feira pra fazer o resuminho dos livros que eu li. Alguns eu fiz resenha. Eu não fiz resenha do Exorcista. Eu li um outro livro de poesia. Os outros eu fiz resenha. E eu volto. Obrigado por assistir até agora. Eu tô devendo uma tag pro Frank. Eu não tô com o nome dela aqui, não. Mas eu vou responder. Ainda essa semana. Beleza? Eu volto então na quarta-feira pra falar os livros que eu li e os que eu vou ler nos próximos dois meses. Vem desafio por aí. Abraço, joinha, não joinha e se inscreve. Beijão.